O mundo ama chocolate. A cada ano, mais de 83 bilhões de dólares são gastos nele. O europeu médio come até 1 quilo por mês. Mas você já pensou que a sua escolha de chocolate pode ajudar a salvar um dos ambientes mais ameaçados do mundo, como este, em uma remota ilha de São Tomé e Príncipe, mais de 230 quilômetros da costa oeste africana. Essa é uma grande reserva de biodiversidade, com centenas de espécies de plantas e de aves que só são encontradas por aqui. São Tomé e Príncipe é também um dos países mais pobres do mundo, e onde os agricultores estão limpando sua única floresta para as terras agrícolas. Os agricultores, para fazer vivos, são mais e mais explodindo recursos disponíveis. O seu abordagem, no momento, é muito invasivo e não sustentável. Mas há um tipo de agricultura que é sustentável, tanto para o rendimento dos agricultores, quanto para o meio ambiente, o cacau orgânico. São Tomé e Príncipe já foi o maior exportador mundial de cacau. Mas na década de 1990, a queda global dos preços do cacau destruiu uma indústria em declínio por aqui, o que fez com que agricultores, como o João José, quase abandonassem a colheita. Mas em seguida, entre 2002 e 2005, o chocolate orgânico se tornou um fenômeno e as vendas globais dobraram. O Fundo Internacional para o Desenvolvimento Agrícola, ou FIDA, estava trabalhando em São Tomé no momento de estimular a economia da ilha. E essa crescente demanda por cacau orgânico se apresentou como uma nova oportunidade. Então, o FIDA olhou para um comprador que poderia desenvolver a indústria. Uma empresa francesa chamada Caoca, especializada em chocolate orgânico, visitou São Tomé e viu o seu grande potencial. Então, a Caoca e o FIDA trabalharam em conjunto para criar a primeira cooperativa agrícola na ilha, conhecida como a CECAB, fornecendo aos membros treinamento para a produção de cacau de alta qualidade, que é organicamente certificado. Desta forma, a Caoca se comprometeu a comprar toda a sua produção. A CECAB agora é composta por mais de 2 mil famílias de agricultores, quase um quinto da população rural da ilha de São Tomé. Juntos, eles fizeram renascer a indústria de cacau por aqui. Em 2005, foi o primeiro ano de produção, produzimos 67 tonelais de cacau. Hoje, em 2014, nós queremos produzir 1.200 tonelais por ano. Cooperados como o João, agora tem um comprador garantido, que está disposto a pagar 40% a mais do que o mercado convencional paga para esta qualidade de produto orgânico. A renda de João subiu 20 vezes e agora ele pode proporcionar uma vida confortável para sua família. Fátima Horta, que administra este grupo de agricultores, se orgulha do seu trabalho. Por mais eu sinto que eu sou uma grande agricultura, agricultura grande, tá vendo? Eu estou cada vez mais influindo no meu trabalho, eu gosto daquilo que eu faço. Para Fátima, parte da sensação de ser um fazendeiro é desempenhar um papel de preservação do ambiente. O cacau orgânico é cultivado sob a sombra de árvores para que esses agricultores não tenham que limpar a floresta e o solo é mantido livre de produtos químicos. Andrea Serpagli, do FIDA, acredita que esses tipos de parcerias público-privadas são fundamentais para a sobrevivência da ilha. O FIDA está intermediando mais essas parcerias com alimentos como pimenta e café. Agora tem novos acordos comerciais com cinco empresas da Europa, o que significa que os agricultores daqui não precisarão mais cortar as florestas em busca de um melhor rendimento. Assim, a demanda mundial por alimentos orgânicos pode salvar essa ilha. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, Unique Rio.